Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Richer, ou o Bally, como vocês preferirem me chamar E eu resolvi fazer um vídeo desse joguinho aqui que eu achei muito divertido, cara Apesar de eu não gostar dessa proposta oriental e tudo mais, tudo muito colorido e tem uma apelação sexual bem visível É muito divertido, cara, é um joguinho de corrida Eu tirei o som pra minha voz sobressair no vídeo porque é um inferno essa porcaria aqui E vou mostrar um pouquinho pra vocês, cara, é corrida com parkour Você tem que desviar das paradas, pulando, fazendo combo E eu tô jogando contra uma menininha agora também Ah sim, meu personagem só é uma mulher porque ela ganha uns status mais interessantes pra mim Ela corre melhor, entendeu? Os homens, eles têm uma resistência maior, que são dois personagens femininos e dois personagens masculinos O homem ganha uma resistência maior a uns golpes que você vai usar nos seus adversários aqui E as menininhas, sei lá, cara, essa daqui corre mais, eu acho que a outra tem uma skill melhor ou algo assim E eu esqueci como é que planta os meus especiais aqui Faz tempo que eu não jogo, mas... Parece que eu tô ganhando, né, cara? Tá contra um aqui esse jogo Eu tô ganhando, não sei como, tô acertando tudo quanto é max combo aqui É o seguinte, quando você encontra essa barreira que tem essa luzinha verde piscando, tipo essa Você tem que fazer um movimento rápido com o seu direcional e apertar a barra de espaço Ou não, né? Que você pula, faz uma manobra assim no parkour e tudo mais E você pode ir emendando, entendeu? Essas manobras com outras paradas E quanto mais manobra você fizer, você ganha bônus, entendeu? Você ganha uma paradinha que vai destacando ali Tipo um velocímetro, que tá no meu canto inferior direito E isso vai me garantindo essa corrida mais rápida, entendeu? E uns especiais que eu posso usar nos meus adversários Quando eu parei agora há pouco, que parece que me metralharam Umas luzinhas amarelas piscaram aqui Foi o especial do meu adversário, entendeu? Que é a outra menininha ali que tá pra trás Então, tipo... A princípio, assim, parece ser... Ah, nossa, que saco, não sei o que, não sei o que Mas isso daqui, com uma quantidade, tipo, umas 5 pessoas na mesma sala correndo É muito maneiro, cara Porque é especial toda hora E você tem que desviar dos especiais, como eu não fiz agora Tem HP, quando seu HP é zero, você dá essa descansadinha E aí o seu adversário, por assim dizer Pode ganhar uma vantagem E até te alcançar e passar por você Entendeu? E vamos ver se eu ganho, né, cara? Essa corrida Começar bem, já, os vídeos de Freejack Como eu já falei no início Ele é grátis, entendeu? E... Ele é de cash, entendeu? Quem é cash? Esse é um daqueles jogos de cash Que se o cara usa cash Como eu sou repetitivo Ele vai ter uma certa vantagem sobre você Mas nada que a habilidade sua Não consiga superar, entendeu? E mesmo assim O que ele conseguir no cash Você também pode conseguir De uma forma mais demorada Com o dinheiro do jogo, entendeu? É aquele sistema, entendeu? Se você quer ficar forte e rápido Você usa cash, entendeu? Se você tem paciência E joga pra se divertir Você não compra o cash do jogo E quanto mais perfeito for o combo Ah, eu bati e perdi velocidade Se você baixa nessas paradas Você perde velocidade E quanto mais perfeita for A manobra que você fizer Mais bônus você ganha Pra desce e desce Como vocês podem ver Opa, viu? Eu errei agora Eu caí e fiquei mais lento um pouquinho Eu errei de novo Eu tô apertando muito antes de... Das paradas Mas eu ainda tô ganhando Viu? Agora quando eu tava na pontinha Eu fiz o pulo Apareceu o Perfect na tela E eu ganho o bônus É como se fosse um Guitar Hero de corrida Entendeu? É bem... Bem mais ou menos assim Guitar Hero onde você fica fazendo manobras Macaquices e tudo mais Tem essas tias gordas Que se você bater nelas Você perde velocidade HP um pouquinho E parece que eu tô ganhando aqui Porque o cara é muito ruim É um jogo basicamente de habilidade Sabe como é que são esses coreanos E tudo mais Essa cultura oriental Você tem que ficar metralhando Os botões do seu teclado Frenetica Ao do seu controle Como você preferir usar E fazer tudo na hora certa Pra conseguir desencadear O maior número de combos De pontos possíveis Pra você manter a sua velocidade E eu fiquei lento agora Estranho Enfim Deve ter sido lag Ou algo assim E essa deslizada É uma parada que você faz Também no parkour Ela é muito útil Quando você tem que fazer Uma curvinha Muito fechada Como essas aqui Galera Eu acho que é isso Joguem aí Baixem Joguem Dizem o que vocês acham Desse jogo Eu garanto que é bem divertido Apesar dele ser meio Pederasta Como vocês estão vendo Eu não gosto desse negócio De gráfico oriental Anime Essas porras Assim Eu não curto isso Não faz o meu tipo Essa merda Entendeu Mas é um jogo divertido Entendeu É É Entendeu É como se fosse um Mario Kart Só que Com menininho Você tem vários personagens Aqui Nesse jogo Também Tem personagens Que você vai Desencadeando Conforme Você vai jogando Os desafios Deixa eu mostrar Um desafio Aqui pra vocês É Se eu achar Porque eu acho Que eu já esqueci Como é que eu chego Lá no desafio Vou colocar no Channel 1 Entendeu E Aqui É Mission Eu nem precisava Ter saído do Channel Se você clica em Mission Você tem aqui Vários capítulos Entendeu E Se você conseguir Completar eles No Hard Você consegue É Habilitar Novos personagens Pra você jogar Se eu não me engano É aqui no seu computador Ah Acertei Esses aqui São os 4 iniciais Que é o O Nigga Modafoka Que é o maluco de Nagô E tudo mais Tem o estereótipo Né cara De Personagem oriental Tem esse cabelo Zoado pra cara Pra cima Do cara Tessa cara Fechada De Milindroso A outra Menininha safada Né Que Tem esse cabelo Que parece uma juba E os personagens Especiais Você habilita Eles com missão Só Que tem esse maluco Aqui Que é como se fosse Um Jason gay Ele usa uma calça Enfim É um Jason gay Tem essa mulher Que é a tatuadora Que ela é da história Do jogo Também Essa menininha Com roupa de sapi De piranha Aqui Tem a treinadora Que é essa mulher Que ela te ensina Os movimentos No tutorial E o Anarcopunk De boate Do clube das mulheres Entendeu Com essa gravatinha Estranha Esse aqui Pelo que eu vi Ele é o mais difícil Que tem de você liberar E ele tem os status Muito parecidos Com o dessa menininha Aqui Pelo que eu pude ver Também E é isso Cada personagem Tem um status Diferente Mas você pode Compensar esses status Comprando essas roupinhas E colocando umas cartas Nelas Entendeu Eu queria liberar Esse cara aqui Porque ele é magrelo E eu sou magrelo Entendeu E sei lá Mas essa gravatinha Que tira toda a credibilidade De uma pessoa Mas eu não tenho Habilidade suficiente Para completar Esses desafios No hard Porque eles são Muito difíceis Cara Muito difíceis Mesmo Então se você gosta Cara De jogo De skill Entendeu E essas paradas Assim Esses gráficos Meio coloridos Orientais E tudo mais Com apelaçãozinha Sexual de leve Dá uma chance Para esse jogo Aqui Porque Ele é bem legal Cara Tipo Eu queria ver Entendeu Brasileiros Chutando bondas De coreanos Nesses jogos Assim Cara De skill Eu Fiquei de mostrar Um desafio Eu vou colocar Aqui no hard Para vocês verem Como é Essa porcaria E É bem provável Que depois de Fracassar Eu termine o vídeo Também Porque você já tem Uma ideia De como é Eu dei skip Porque eu não tenho paciência Não estou com paciência Na verdade Olha lá Ele lembra Aqueles jogos De flipper Que Antigos Sabe De shopping Que você Gastava uma ficha Aí você tinha que Controlar um carinha Na bicicleta Para ele entregar pizza Saca Pizza taxi Uma coisa não Crazy taxi Crazy pizza Essas coisas assim Opa Olha Tá vendo Eu estou fazendo besteira Já aqui Porque eu não estou Me concentrando Opa Eu vou cair Não Arre Aí foi aquela menininha Falando ali Você pode ser mais rápido Do que isso Não me diga Entendeu Podia ser coreano Evita bater Nesses NPCs Quando eu estiver Fazendo Essas Raids Raids Sei lá Raids não Isso aqui Não é um MM Assim Ah viu Você bate E cai Bem Eu vou falhar Aqui Porque eu não sou Bom nessa Porcaria E Dane-se Na cara Dei molinho Olha o erro No gráfico Ali Mulher rosa Galera É isso Espero que vocês Deem uma chance Para esse jogo Incrivelmente colorido E homossexual Falou aí Tchau 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 Obrigado.